pra vocês, falar aí pra vocês que infelizmente o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil Sub-17, né, pelo rival, nos pênaltis, então acabou aí o sonho da garotada pra Copa do Brasil desse ano, mas vou passar aí a informação mais importante desse vídeo de agora, que é referente aí aos valores dos ingressos do Corinthians e Atlético Mineiro, o presidente já baixou o preço, viu que fez caca no último jogo e diminuiu os preços, né, então eu vou passar pra vocês aqui o valor que ficou, a diferenciação que ficou, quero saber de vocês aí, se vocês acham que, diferentemente do que o presidente falou, vocês que acompanham o canal aí, vocês já viram em vídeo, já viram em shorts também, presidente não concordando que o valor dos ingressos que afastou a torcida do Corinthians ontem do jogo e sim o horário, então vamos comentar aí o que vocês acham dessa situação, vocês acham que ele realmente tá certo e o Corinthians acabou aí por não ter um público maior, sim mais por conta do horário do que por conta da situação da, do valor dos ingressos, bom, com isso o presidente que já tinha falado ontem, vocês que acompanham aqui, reduziu o valor dos ingressos, que foi aí de 35 a 550 reais, que era o que tava sendo cobrado no jogo de ontem contra o Nacional do Paraguai, para uma variação aí entre 28 a 240 reais, então diminuiu bastante aí do campeonato brasileiro, o presidente deve ter sentido o golpe ali do tanto de gente que não foi um protesto velado aí da torcida, beleza? Quero que vocês falem aí se vocês acham que fica mais compatível aí, 28 reais a 240 reais de 35 para 550, porque na bem da verdade galera, é aquilo lá né, 90% dos ingressos, 80% um pouco mais disso, quase 90% vão para o fiel torcedor, isso independente do plano, dos três planos que ele adquira, pouco disso fica para fora de quem não é sócio torcedor para conseguir o seu ingresso, porém o Corinthians ele pesou realmente bastante, porque a menor parte dos ingressos ingressos, que é a parte mais em conta, que tava vendido ali sim, um valor mais em conta do que o ano passado, porém a maior parte dos ingressos começava a se pagar ali para a faixa de cima de 100 reais, para poder garantir um assento ali para assistir o Coringão na Sul-Americana, beleza galera? Bom, essa é a informação do vídeo de agora, daqui a pouco tá saindo mais um, e aí a gente conversa mais um pouquinho sobre essas situações todas que tá rolando aqui do Corinthians, tem umas informações interessantes aí para passar no vídeo, não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois desse daqui, mas vocês vão acompanhar aí no outro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre uma possibilidade aí do Corinthians mudar o patrocínio da Arena, e se for dessa forma aí, eu já tô escutando isso de mais de uma fonte, então por isso que eu vou trazer para vocês, tá? Eu não costumo trazer quando eu vejo só de um lugar, eu costumo trazer a informação, a informação, mas mesmo quando tá saindo aí em diversos lugares, a gente que fica acompanhando o dia inteiro, para tentar ser o mais coerente possível com as notícias aí também, beleza galera? Então daqui a pouquinho eu vou trazer essa informação aí para ver o que vocês acham. Para quem chegou até aqui, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, até já já, valeu e vai Corinthians! Tchau, tchau!